Bem-vindos, nerdinhos e a todos fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte, adoramos a nossa primeira arma, foi a STG44, o fuzil de assalto principal aí das forças alemãs na Segunda Guerra Mundial e é uma arma muito poderosa, muito forte, muito forte mesmo, eu tô aqui pra trazer pra vocês as principais características e falar também um pouquinho de como o jogo trata as armas e como é que seria uma possível projeção da STG44 no Warzone. Primeira coisa que é muito legal é a gente ter aqui uma possibilidade de detalhes, tudo, 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 munição, precisão, velocidade, poder de fogo relacionado às armas, assim como a gente tinha no Cold War e com uma precisão muito legal, a mudança de porcentagem, a mudança ali em valores absolutos, coisa e tal. Já pegamos inclusive, eu devo ter mencionado né, pegamos a nossa camuflagem dourada aqui, não tava usando, mas ourinho e vamos ao que interessa, acessórios, acessórios. Nós temos uma coisa aqui que nós não tínhamos nos últimos títulos do COD, que era uma boca que altera cadência, beleza? Então sem essa boca, a cadência da STG é de 674 rounds per minute né, tiros por minuto e com reforço de recuo, essa boca aqui vira 705 RPM, um aumento de quase 5%, beleza? Então você tem uma boca que ajuda no recuo, não ajuda, sei lá, na supressão, não ajuda controle de recuo, alguma outra coisa. Ajuda na cadência, beleza? Outra coisa, as armas todas aparentam ter attachments únicos, que no caso do Modern Warfare 2019 e no caso do Warzone, geralmente eram ali uma coronha, alguma coisa menos significativa né. A STG tem os canos né, tem o cano curto né, pra velocidade de puxar a mira, velocidade de movimento, etc. Tem o cano longo, que te dá mais controle, olha lá, altamente preciso e controlável, tem menos oscilação de mira e tem um alcance mais legal. Tem o cano Krausnick, que é o cano de precisão, pra você acertar tiros críticos, tiros na cabeça, então você tem aqui ó, um dano altamente preciso e controlável e um dano extra na cabeça, que você pode combar, inclusive com a proficiência vital, que dá a área de acerto crítico aumentada. Então você tem um hitbox melhor aí pra acertar na cabeça. E você tem um cano de alta cadência, que por exemplo, aumenta em 23%, né? Então a cadência base, na verdade, da STG é 571, ela vai pra 670 com o Krausnick e vai pra 705 com o cano Krausnick 220mm e com a boca que eu mostrei. Ou seja, você pode aumentar em muito a cadência do seu rifle e a contrapartida é que o seu recuo fica bem zoado. Bem zoado mesmo. Você perde um pouquinho também ali no atraso pra correr, você perde bastante precisão, mas a sua STG vai vomitar as balas, tá bom? O que torna a STG uma arma que é viável pra caramba pra curta distância também. Porque se você põe esses dois attachments aqui, aumenta a cadência da STG com o dano que ela já tem, e aí a gente vai falar de dano, o dano padrão da STG já é bom. É um dano de 28, tá bom? A gente vai até tirar aqui. É um dano de 28, se eu não me engano, tá bom? Dano de 29. Aqui nós temos o tambor estendido de 45 balas. Falando de dano, falando de munição estendida para o Warzone, 45 balas, eu não acho que é muito legal para um fuzil. Para um fuzil, visto que a maioria dos fuzis meta do Warzone tem aí 50 balas, 60 balas. O RM2 tem 40, mas tem uma cadência de tiro bem baixa, então ele não vomita essas balas. E nós temos aqui outras opções. A primeira opção, que é de munição 7.62, abaixa bastante o seu dano, de 29 para 22, tá bom? E a sua arma parece que vira uma atiradora de feijão. Fica muito, muito ruinzinha, tá? E aí nós temos a sequência de carregadores de projéteis russos curtos .30. Nós temos o pente de 20 e o pente de 30 projéteis. Esses pentes transformam a STG numa máquina de matar. São três tiros no peito ou um tiro na cabeça e um no peito. Você simplesmente dizima a raça dos vagabundinhos, tá? O dano aqui vai para 41. O alcance de projéteis aumenta. A velocidade de projéteis aumenta. Dano para veículo a gente não usa. E nós temos, por exemplo, no carregador de 20, uma rapidez de recarga gigantesca. 24% de melhoria na rapidez de recarga, além de muita penetração de superfícies. O cara está atrás do concreto? Ele vai tomar essa bala. Ele está atrás de caixa? Ele vai tomar essa bala. Se você escolhe o pente de 30 projéteis, você não vai ter essa rapidez de recarga. Você vai ter que passar ali os três segundos esperando. Porém, é a mesma munição. 41 de dano. É o que transforma a STG numa máquina, velho. É simplesmente uma máquina. Até o momento tem muita, muita gente usando a STG. Pelo dano, pelo alcance, pela manuseabilidade e também por outro motivo. Além desse dano todo, além da munição, essa praticidade, a possibilidade de você aumentar a cadência da arma, trocando boca, trocando cano. Você tem tipos de munição. Subsônica para ocultar a sua presença. RM para ter mais penetração. E assim vai. A munição incendiária diminui um pouquinho o seu alcance. 5%. Não é muito. Um pouquinho o seu alcance. Diminui um pouquinho a velocidade do seu projétil. Porém, ele dá dano incendiário. São quatro tiquezinhos de dano por tiro. Pode ser que esse dano seja até um de dano. Ele não fala aqui com detalhes quanto de dano essa munição te dá a mais. Mas depois que você dá o último tiro, estando, isso não pega de muito longe, estando no rangezinho, né, no alcance, ele dá quatro tiquezinhos. Ele dá um tic, 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 tic. Parecido com o que a gente tinha das munições flamejantes do Modern Warfare. E, frequentemente, é o suficiente para você finalizar os meliantezinhos. Então, eu não sei como a STG vem para o Warzone. Se eles colocarem essa dinâmica de desattachments, eles trouxerem realmente, usando a engine do Modern Warfare 2019, trouxerem o Vanguard para dentro do Warzone, com todas essas possibilidades, acho que o jogo ficaria maravilhoso. Acho que o jogo ficaria assim, dá para você customizar tudo, absolutamente tudo. Não é algo que eu acho que vai acontecer, infelizmente, né, porque o jogo precisa de um certo equilíbrio. Se você traz as armas do Vanguard dessa forma, as armas do Modern Warfare e do Cold War vão simplesmente ser deixadas de lado, muito provavelmente. Mas o básico do básico da arma STG, que vamos colocar aí boca-cano, lente-coronha, acoplamento, carregador e vantagem, deve vir. E se vierem, vocês já sabem o que utilizar. Eu faria para o Warzone um loadout de 30 balas de carregador curto, russo, tá? Muito dano, 41 de dano por bala, é absurdo. O cano longo, para você ter mais alcance e mais precisão. Aí depende a questão do recuo. Eu não sei como é que, com a integração com o Vanguard, vai funcionar o mapa, né? No Vanguard, você, se você disparar sem silenciador, não necessariamente você pinga no mapa. Você pinga no mapa para os adversários que tiverem a proficiência radar. Ou você tem outras formas também de ser detectado. Enfim, não sei como ficariam as regras do Warzone com a integração do Vanguard. Eu espero que as regras mudem junto com o mapa novo, que o jogo, né? O nosso Battle Royale do coração, ele mude mesmo. Ele absorva mais o Vanguard. Muito mais do que com Cold War, que absorveu apenas as armas. E mesmo assim vieram todas quebradas. Vocês sabem como foi. E, cara, tem potencial para ser uma coisa maravilhosa, né? E a STG, provavelmente, eu usaria aí, talvez, a boca de cadência, que dá um pouquinho mais de cadência. Não prejudica tanto a precisão. Aqui você perde um controle horizontal de menos de 4%. O cano longo, a lente você escolhe. Tem lentes de 2,5, tem lentes de 3X. As retículas são todas bastante limpas. Coronha de precisão. Acho que não tem motivo para você usar outra coronha. Essa aqui é a coronha de precisão e tem um pouco de prejuízo na sua velocidade de puxada de mira, na sua velocidade de movimento. Velocidade de movimento é tenso ficar sem, né? Mas, para os tiros, é uma muito legal. Para o multiplayer, não estou usando. Eu prefiro a precisão aqui, que prejudica menos a mobilidade. A empunhadura você decide se você quer mais para controle de recuo, se você quer mais para velocidade de puxada de mira. Enfim, já é um gosto mais pessoal. Mas o que absolutamente não tem como mudar são essas munições aqui. É o carregador estendido, né? Que vai até 30 balas. Não é muita munição, mas, cara, pelo potencial de abate, vale a pena. Vale a pena. Mesmo no Warzone, mesmo jogando contra trio, contra quad, você ter um rifle de assalto desse. Se você tiver sob pressão, você puxa uma sub, você puxa uma 12, você puxa um DMR, qualquer outra arma que você tiver de secundário. Mas o potencial de abate no momento da STG44 com esse carregador aqui é muito absurdo. Muito, muito, muito absurdo. E se você quiser, né, do seu gosto, eu até acho que para o Warzone não será tão usual, justamente porque você enfrenta com frequência, né, 3, 4 pessoas. Carregador de 20, ele tem uma melhora muito significativa na velocidade de recarga. Está falando aqui, ó, 2.3 segundos. Mas dentro do jogo eu não sinto isso, porque parece que você está usando mãos leves mesmo, né. Ele simplesmente tira, coloca e já está com mais 20 balas. É questão de testar e ver se esse valor aqui está correto, né, 2.3 segundos para 3 segundos. 3 segundos para vocês terem uma ideia, velocidade de recarga da FARA 8.3, que é uma das mais lentas na categoria fuzil dentro do Warzone. 2.3 segundos é, por exemplo, a RAM 7, que já é meio que um padrão, assim. Mas a sensação que eu tenho da STG-44 dentro do multiplayer é que o reload dela com o pente de 20 fica mais rápido do que isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês têm achado das armas do Vanguard. E também se vocês já testaram essas opções da STG, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jog.com.ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Dispunch. Transcrição e Legendas Pedro Negri